Fala galera aqui, eu vou lá pra vocês, vocês estão no vídeo do canal, então hoje galera, a gente vai chegar a Sonic, eu estarei a sua hoje a noite, de derrubar, hoje a noite, que é agora, então, eu já tô com tudo isso, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Galera, e aquela série que a gente tá fazendo, Cidade do Crime, vocês deixam nos comentários se tá top, e passa lá, se você não conhece. Cidade do Crime, Cidade do Crime. Cidade do Crime, Cidade do Crime. 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 Se inscreve no canal pra ficar legal Quem gosta da B... Bate baixo pra mim que já bateu Quem gosta da BD Games não vai comentar aí Vamos aí Guilherme Como eu derrotei? O que? Eu não estou dando nada a mim Você tem que esperar a reação A apontada Aí espera a mão na frente A primeira apontada A primeira apontada Por que você... você vai pagar o quê? Vamos lá E aí Opa Você é a volta Vai começar a gravar a minha A primeira apontada A primeira apontada A primeira apontada Devemos fazer isso A primeira apontada E a primeira apontada O meu filho namorar é muito difícil Até porque eu não estou pensando mais Me dá uma sugestão Eu estava pensando Ou não tem ou não lucros Volto na morrida Aqui, ó Tem um sonho E eu não sei Até porque eu não vou ver E o que eu tenho E o que eu vou ver 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 Eles podem chegar lá e dizer, não, porque quando eu levantar ele, então, quando eu levantar ele, aí as pessoas vão começar a ficar muito difícil, aí é só clicar no coisa que eu faço um bônus, entendeu? Por isso que eu não faço isso. O que eu faço isso? O que é 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 isso? Tchau!